Além do teu olhar Foi um show que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amor Amor Pra mulher Amor Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio consequente Um gajo complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio Que veio Que veio Como um tiro certo No meu coração Que derrubou A base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida É nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Eu sou o seu Apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida É feita pra viver É o amor Que veio Como um tiro certo No meu coração Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV O amor Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Não aceito Cuidado com histórias de revista E está escrito assim O amor O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras macarona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras macarona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proíbe do amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Abostei minha vida, você foi sacana Ana Abostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Mama Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo no meu Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contralor Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solitão acesa Coração na contralor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra viver assim Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor